Quando eu temo a Deus, eu estou respeitando o que a palavra do Senhor Deus, ela diz. Quando eu temo a Deus, eu não vou deixar que certas coisas venham a tomar conta. Por exemplo, o medo. A Bíblia diz, vigiar e orar. Não é como muitos dizem, orar e vigiar. Está errado. É vigiar e orar. Primeiro você vigia. Esse é o momento de vigiar. Esse é o momento de você ficar afastado, de não ter realmente convívio social, não ter ligações, porque isso é algo pré-determinado. Mas eu tenho visto também histerias, loucuras, medo, pânico, desespero. Lembre-se que nenhum mal te sucederá. Não se esqueça que praga alguma chegará à tua tenda. Coloque no teu coração que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu, teu lar e a tua família não serão atingidos.